E tô marcado na história E no rio não tem o antipal Só o barbeiro eu ando o dia E agora seu povo É de um mundo de louco Da lê, da lê, da lê, pegou Pra cima deles, flamengo Da lê, da lê, da lê, pegou Pra cima deles, flamengo É isso aí, nação rubro-negra O Flamengo já está em Doha, no Qatar E é assim que a gente começa o vídeo de hoje Com essa poesia O Moisés, que é saxofonista aqui do Rio de Janeiro Está fazendo um tour pela Europa E esteve lá no Hotel Riate do Flamengo Com os torcedores, abraçando todo o elenco Eu quero pedir desculpas aí aos torcedores Porque eu dormi muito mal, dormi pouco Tô aqui com a cara de sono Estou muito envolvido com esse Mundial Estou pensando Não consigo dormir Eu tenho viagem hoje à noite Embarco para Doha, no Qatar Chego domingo à noite E muita coisa mexendo comigo Pra vocês terem uma ideia Eu sonhei com a final entre Flamengo e Liverpool E foi um sonho muito emocionante O placar final, Flamengo venceu o Liverpool por 3x0 E eu conversando com os amigos na arquibancada Muito emocionado Falando 3x0, 3x0 Pra não mudar a música Pra ficar marcado na história Então eu tô muito envolvido com o Flamengo Com esse Mundial É claro, vamos com o pé no chão Daqui a pouco vai acontecer a partida Al-Ilau e Sperranz E o Marcos Braz, vice de futebol Falou que vários jogadores E a comissão técnica Estão indo pra essa partida Acompanhar o adversário do Flamengo Da semifinal Que vai acontecer na próxima terça-feira Dia 17 de dezembro Vamos ouvir Marcos Braz O vice de futebol do Flamengo Pregou respeito a todos os adversários Eu acho que não Eu acho que tem que ter um respeito Por todos os clubes que estão aqui E se tudo tá aqui disputando Um jogo de futebol E o jogo de futebol que eu sempre falo Você ganha empata ou perde Eu acho que tem que respeitar todo mundo E eu acho que tem que estar qualificado aqui pra isso E tem condição de ganhar de qualquer um Marcos Braz Marcos Braz quando foi perguntado sobre a negociação envolvendo o Pedro Rocha Ele abriu um sorriso Mas não quis falar sobre reforços Disse que o foco é o Mundial de Clubes Enquanto vocês viajavam surgiu a notícia de que o Flamengo estaria muito próximo de contar com o Pedro Rocha Pra próxima temporada O que você pode adiantar pra gente? Eu acho que ninguém vai falar em relação à contratação de jogador Nesse campeonato aqui Eu entendo a tua pergunta Ela não é pertinente Até porque começa a abrir os processos de contratação Só que eu prefiro A gente prefere falar um pouquinho Falar um pouquinho mais na frente disso aí É um jogador que já interessou a gente Como o Pedro Como outros jogadores Então mais do que natural No processo natural É que ou ofereçam Ou que a gente esteja sempre monitorando esse jogador Imagens do momento em que o ônibus do Mengão chega ao hotel Você acompanha aí os torcedores Que festa bonita pra receber O Flamengo bicampeão da América e hepta brasileiro Vamos ser campeão do Flamengo E a maior paixão do Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Vamos ser campeão do Flamengo E a maior paixão do Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Eu fiquei muito feliz com a diretoria do Flamengo Por convidar Leandro Peixe Frito Ídolo da nação rubro-negra E que esteve na conquista inédita em 1981 Contra o Liverpool Ele estava em campo E agora depois de 38 anos Lá em Doha com o elenco do Flamengo Passando boas vibrações E é muito importante isso A presença de um ídolo Como o Leandro Peixe Frito Que tem uma história linda no Flamengo Bom, o clube iria treinar Hoje pela manhã Esse treino foi cancelado O Flamengo ganha folga hoje E vai treinar amanhã pela manhã Como eu disse Os jogadores estão liberados E vão acompanhar essa partida Que acontece no horário local De Doha às 5 da tarde Aqui 11 horas Horário de Brasília Entre Al e Lau Esperança Aí vai sair o adversário do Flamengo Da semifinal Falando agora de reforços O Flamengo que pode trazer Dois jogadores do Cruzeiro Ontem a gente trouxe a informação aqui Que o Flamengo estava bem próximo De anunciar aí O atacante Pedro Rocha Agora trata-se do lateral direito Orejuela É jogador do Cruzeiro Está emprestado E pertence ao Axe da Holanda A informação foi divulgada Primeiramente pelo jornalista Mauro César Pereira E o Luiz Orejuela Foi revelado pelo Deportivo Cali Da Colômbia Em 2017 O Ajax contratou o lateral direito Por 3 milhões e meio de euros Cerca de 15 milhões de reais Na cotação da época Sem espaço na equipe holandesa O jogador foi emprestado ao Cruzeiro Que tem até o próximo dia 31 Para realizar a prioridade de compra do atleta Por 1 milhão e meio de euros Algo em torno de 6 milhões Na cotação atual A gente sabe aí que o Cruzeiro está quebrado Devendo todo mundo Não tem dinheiro E Orejuela é mais um jogador Que deixa a equipe mineira Assim como Pedro Rocha Outros jogadores também estão no mercado Jogadores que participaram aí Da queda do Cruzeiro Um deles, o zagueiro Dedé Muito pedido pela torcida do Flamengo Para a gente fechar esse vídeo Ontem recebi muitas mensagens no WhatsApp Nas redes sociais Sobre a informação do Sormani na Fox O doping fake do Bruno Henrique Esse doping não existiu Foi coisa da cabeça dele E a gente vai explicar tudo Agora aqui no canal Raflamelo Bruno Henrique não foi pego no exame antidoping O resultado antes do jogo com o Vasco Apontou para o analítico adverso Para o uso da substância binzolamida Para tratamento oftalmológico Mas a CBF está ciente E há aval para tal Ele não foi indiciado Os remédios usados por Bruno Henrique São autorizados pela CBF O atacante faz uso contínuo De colírios após a lesão sofrida no olho Quando defendia o Santos No primeiro turno do Brasileirão Inclusive contou a substância Mas o jogador do Flamengo Não foi nem indicado O jogador Bruno Henrique Assim que pousou em Doha Hoje pela manhã À tarde, horário local Respondeu o Sormani Procure saber primeiro das coisas Antes de sair postando Infelizmente, né? Esse canal faz sempre isso com o Flamengo Em jogos decisivos Em competições decisivas Eles lançam uma fake news E aí muita gente me pergunta Rafa, por que a Fox faz isso? Se a Fox depende tanto do Flamengo Para dar audiência Exatamente isso, torcedor Engajamento Seja para o lado ruim Seja para o lado bom Falar de Flamengo Gera audiência Gera cliques E aí eles sempre fazem isso E tem torcedor que acredita A Fox Que fez um belíssimo trabalho ontem No embarque do Flamengo O João Guilherme Um dos poucos Que eu tiro o chapéu Desta emissora Narrando o voo Do Mengão Quando o Flamengo Estava sobrevoando O Rio de Janeiro Decolando ali Do aeroporto Do Galeão E aí Impressionante Horas depois Esse jornalista Veio e colocou aí Essa fake news A troco de que, né? Então eu falo aqui Que é muito importante hoje Você selecionar a emissora Selecionar alguns jornalistas Dar valor Para os canais de youtuber Os canais do Flamengo Que fazem aí Um brilhante serviço A gente aqui Não inventa fake news A gente aqui Não faz de tudo Para prejudicar o Flamengo Antes da gente Trazer uma informação A gente apura Com muita responsabilidade Esse é o mais importante Para a nação rubro negra Se quiser continuar assistindo É um direito De cada um Mas é bom O torcedor Fazer uma triagem Mais imagens do Flamengo Em Doha E a gente se despede Prometendo voltar A qualquer momento Eu embarco Hoje à noite Chego lá Domingo À noite E vamos com tudo Nesse Mundial de Clubes Porque isso aqui É Flamengo É Flamengo